Tudo bem com você? Segurança de Brazão recebia pagamentos da milícia em igreja de Malafaia. Essa denúncia saiu das delações do Rony Lessa, ou das investigações da Polícia Federal, sobre a execução, os assassinatos de Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, há seis anos, e do seu motorista Anderson Gomes. E como disse a esposa do Anderson Gomes no dia de ontem, tem muitas perguntas sem respostas. E vem por aí mais aprofundamento das investigações. Muita gente pode dançar, entre elas o Meliante, que desdirigiu o país, e esse cara chamado Pastor Silas Malafaia. Um dos pastores, me desculpem, mais escrotos que o Brasil já produziu. Fica até o final, porque a gente vai mostrar a reação da web, da internet, em relação a essa notícia bombástica. Segurança de Brazão recebia pagamentos da milícia em igreja de Malafaia. Eu quero antes pedir que você se inscreva no canal. É muito importante para a nossa luta. Pegue, comente, pegue o link, mande para teus amigos e amigas. Vamos aqui para o tema, para o vídeo ficar bem curtinho, para a gente facilitar o compartilhamento. Malafaia, padrinho de casamento de Michele Bolsonaro, aquela, isso, aquela das moedas do espelho d'água do Alvorada, isso, essa mesmo, aquela dos R$ 89 mil em cheques depositados na conta dela pelo Fabrício Queiroz. Alguém aí ainda lembra do Fabrício Queiroz? Exatamente. Então, o Malafaia é padrinho de casamento, o cara que pagou aquele evento do dia 25 de fevereiro, agora, passado, lá na Avenida Paulista, para tentar defender o indefensável. Olha a reação da web em relação a essa questão da igreja sendo um ponto de apoio da milícia. O web pede prisão de Malafaia após ligação da igreja com dinheiro da milícia. Tá aqui, ó. Após vir à tona que um assessor de Domingos Brazão, preso pelo envolvimento na morte da vereadora Baleere Franco, era visto regularmente em uma igreja evangélica do pastor Silas Malafaia, recebendo dinheiro arrecadado na região para a milícia, diversos internautas pediram a prisão do religioso. O primeiro é esse aqui, que eu achei sensacional. Olha bem. Aí, veio outro aqui, ó. Esse aqui eu não posso abrir. É uma entrevista dele, quando ele recebeu mais de 100 mil reais da Máfia da Mineração. Tá? É lá, tá lá no SBT, eu não posso mostrar. Ele recebeu 100 mil reais da Máfia da Mineração. Aqui embaixo, Silas Malafaia preso? Será que eu ouvi um amém? Aleluia! Silas Malafaia preso? Estaria Malafaia envolvido com milícias? Tá lá no Globo, ó. Do Lauro Jardim. Segurança de brasão recebia pagamentos da milícia e igreja de Malafaia. E aqui que é engraçado, ó. Imagina Silas Malafaia preso. Estão deixando a gente sonhar. Por favor, Deus, que isso seja verdade, pois seria engraçado pra cacete. Então, tá aí a reação da web a essa notícia de que uma igreja de Malafaia era usada como mocó pra receber dinheiro da milícia no Rio de Janeiro. O Gilmar Mendes, do Supremo, tinha razão, né? Um abraço. Obrigado. Até o próximo vídeo.